Tomar cuidado dessa quadrilha aí da CC8, que lava dinheiro aí, é o Leandro Capucho. Ele tá enganando o povo com esse produto aí, ó. É o BioForce. Um amigo meu comprou na loja da Americana. Eles estão com a patente adulterada. Olha a situação desse produto. Nós deslacramos aqui pra vocês verem, ó. Olha a situação dessa merda aqui que eles fizeram, ó. Não compre produto BioForce que é pra lavar dinheiro aí. É do Leandro Capucho e Amanda Capucho.